Oi Débora, boa noite pra você e a todos que se ligam aqui no RTV Sul Notícias. Eu tô chegando com o giro regional desta sexta-feira e eu começo falando aí de Tubarão, porque a cidade no Farol Shopping está recebendo, desde o dia de hoje até o dia 15, a Mostra Casa Pronta. A Casa Pronta, né, que é coordenada aí pelo Ville Bax e família, Jaqueline Bax, também bastante envolvida com tudo, né, ela que coordena também tudo ali junto com o pai. Então, nos corredores do Farol Shopping existe aí uma série de exposições e da nossa Casa Feiras e Eventos. Então, eles expõem, estão expondo lá nos corredores e também no mall de entrada, no mall central lá do Farol Shopping, né, questões de decoração inovadoras do setor imobiliário. Então, vale a pena conferir a Mostra Casa Pronta lá no Farol Shopping, vai até o dia 15 de agosto. Olha, eu vou falar agora da CCR Via Costeira, essa que cuida da concessão, que tem a concessão, na verdade, de toda a BR-101 Sul, de Paulo Lopes até Passo de Torres, são eles que cuidam de tudo, da conservação da rodovia, que foi terceirizada após licitação na BR-101 para que faça esse serviço. Eles vão instalar, já estão começando, 42 radares, 42 controladores de velocidade em toda a extensão, de Paulo Lopes até Passo de Torres, visando controlar, como já diz o nome do equipamento, a velocidade dos condutores, dos motoristas. Então, fique de olho, controle a sua velocidade, fique de olho no limite de velocidade da BR-101 Sul, que é de, no máximo, 110 km por hora e, no mínimo, 55 km por hora, por hora, que é o equivalente, então, à metade da velocidade máxima permitida na BR-101. 42 radares vão ser instalados por aí, como vulgarmente são conhecidos, então, esses controladores de velocidade. E, olha, o governador Carlos Moisés anunciou ontem à noite, em Laguna, o retorno daquele espetáculo à tomada de Laguna. Já faz um tempo que não acontece, é um importante resgate cultural ali para a cidade de Laguna, de onde é o Carlos Moisés, tem apartamento ali, inclusive, na Praia do Mar Grosso, em Laguna. Então, a tomada de Laguna vai voltar. O Moisés anunciou isso durante a cerimônia que concedia a ele o prêmio de cidadão honorário lagunense. E aí ele pegou o microfone e informou a volta, então, do espetáculo à tomada de Laguna em um investimento do governo estadual de aproximadamente 500 mil reais em breve. Por hoje é só e um bom fim de semana a todos!